Música Autorizada por Vasco, partiu Sérgio Silva Gol! Do Corinthians! Sérgio Silva cobrando pênalti aos 31 minutos do segundo tempo Música 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 E a chuva até anulou um pouco essa desvantagem corintiana de ter um jogador a menos. Vamos chegar na marca de 45 minutos. Finalzinho do primeiro tempo, tá aí o Souza. Nessa imagem você vê o gol, saiu o lançamento. Gol! Do Corinthians! Viola, viola, camisa número 9. Na marca dos 45 minutos no finalzinho do primeiro tempo. Tolero Regis ficou na dúvida, acabou escorregando, deixou Viola sozinho lá na segunda trave. Escolou de cabeça e faz Corinthians 1 para dar zero. Já levantou, vai voltar. Levantou com uma pressa, né? Nossa, o câmera estava mostrando ali, ele se atendido e levantou como furacão. E como essas pomadas são boas, hein, preto? Mas resolvem rapidinho. Aí o Elivelton. Chegou o Elson na marcação, vai atrás dele, faz o break. Jogou entre dois jogadores. Souza recebeu, faz a finta, está na área. Levou na linha de fundo. Saiu o cruzamento. Atalho, gol! No Corinthians! Viola, viola, viola! Na marca dos 33 minutos. Siste com todo o Regis. Só bola foi movendo, fraquinha, fraquinha, no fundo da rede. A festa do Viola, também do goleiro Ronaldo. Corinthians 2, Paraná 1. O terreno de jogo para o adversário. O Corinthians agora tem mais espaço, sim, no meio campo, Luiz. Vai o Henrique. Veja como o Vasco recuou. O Corinthians vai tocando. Bora com o Silvinho pela esquerda. É Elias. Acheu legal. E o Nivelton, boa tabela. Paulão saiu da área. E o Nivelton está chegando, atenção, no cruzamento. Cabeçada. Gol! Do Corinthians! Marcelinho, tem o alto. No mergulho! Logo para o dia, gol, Marcelinho. Hoje, Marcelinho. Boa, zero, o Corinthians! 36 do segundo tempo, você está revendo. No mergulho do Marcelinho, na jogada do Nivelton pela esquerda, 1 a 0, o Corinthians. No combate, ele não arrisca, não. Volta um pouco mais atrás. Valdiria chegando para apertar, o Ronaldo mandou no campo de ataque. Subiu o Fabinho. Antes dele, Ricardo Rocha. Roubou o Bernardo. Marcelinho. Fabinho está esperando na área, seu cruzamento! Gol! Do Corinthians! Na marca dos 24 minutos, o Marcelinho, o Tarioca, tentou o cruzamento. Mergulhou, Ricardo Rocha acompanha. Jogou contra o gol do Vasco! Mais perto da final da Copa do Brasil, Corinthians! Sai na frente no Pacaembu, Corinthians! Um Vasco, zero! Marcelo Silva fez o corte no meio do caminho. Leandro. E o técnico Adel, que está no time há pouco mais de um mês, né, João Márcio? É, parece, creio que 36 dias, para ser exato. O problema do Vasco agora é que o próprio presidente, que está há 12, 13 anos, vamos esperar esse ataque. Olha aí o Souza. Vai levando todo mundo. Olha o Viola, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol do Corinthians! Do Viola! O centésimo gol do Viola com a camisa do Corinthians! Dois para o Corinthians! Zero para o Vasco, um gol, laço no Pacaembu! Percebendo o Souza na batida, saída de Carlos Germano! O centésimo gol do Viola, o segundo do Corinthians! No time do Vasco, o Jajai, o Pedro Marçal, nosso repórter, está ali pertinho acompanhando. Silvinho, Souza, lançamento na frente, Fabinho. Viola partiu pelo meio. O lançamento, a bola fica com o Silvinho. Fica na marcação, Pimentel, toca um pouco mais atrás. Aí o Souza vai administrando o resultado do Corinthians. Marcelinho Paulista. Souza. Silvinho. Chega a marcação do Paulão. O toque no meio, o Marcelinho Souza. Marcelinho Paulista. A coleção. Que tentou passar, Fabinho. Ainda ele, saiu o Carlos Germano. Gol! O Corinthians! Souza, camisa no minuto 10. Aos 20 minutos do segundo tempo, o gol chorado. Fabinho passou, tentou na primeira batida o Marcelinho. O zagueiro tirou em cima da linha. E aí vem o chute. 3 para o Corinthians. 0 para o Vasco. Por 1 a 0. Olha o Elivel, está aí. Aos aumentos. Bem fechado, fechado, fechado. Gol! Gol! Do Corinthians! Viola! Mais de 46 minutos, o Grêmio vai vencendo o Flamengo por 1 a 0. Vai para a final, o Corinthians. E vai dando o Grêmio. Lá em Porto Alegre. Aí o Silvinho. Olha o cruzamento. Pouco atrás do Viola. Inciso o Corinthians, Marcelinho fez o corte. Olha o gol! 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 Do Corinthians! Levantou ali o Marcelinho Paulista e o Carioca vai para a cobrança. Viola está na área. Pediu de volta. Cobrança curta agora. Vai direto para o gol aí. Gol! Viola, Viola, Viola! 40 e 30 do primeiro tempo. Ele é o amigo Romário. O amigo Romário, ele grita, um microfone de Luiz, que ela repete, Viola. Corre para a alegria, que a fiel é tua. Ele desceu para o Romário. A gente ouviu. E ele olha aí. Primeiro Marcelinho, Viola, na antecipação de Derley, faz 1 a 0 para o Corinthians. Ele corre para o microfone do Ceará e oferece para o Romário esse gol. Enquanto você revê a entrada do Rivarola, já falta claríssimo em cima do Viola. Pode ser um bom momento para o Corinthians, o Derley continua tranquilo. Orienta a barreira, quer proteção no canto esquerdo. O juiz demora para a organização da barreira. 26 minutos passados, 6 jogadores do Grêmio. Marcelinho bateu direto. Marcelinho correu. A alegria. Cobrança mágica. 26 minutos, reflete, Cadionzo. Torneio ficou colado no chão. Você vê de novo o gol, o segundo do Corinthians. Marcelinho, Carioca, que cobrança mágica. Domine manda para frente. Rivarola mata no peito bonito. Passa feio. Souza na recuperação. Olha o Corinthians tentando. Marques. Olha o Viola no meio. Olha o contra-ataque do Corinthians. Pediu Viola, atenção, dominou na sobra. Marcelinho pode ser, bateu. Gol do Corinthians. Marcelinho, Carioca, que contra-ataque fantástico. Repete, Marcelinho. Repete. Também não segura, Lamorne, no fundo do gol do Grêmio. Outro ângulo para você. Marcelinho de prima. Putu como eu estou lá dentro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri